No dia 4 de dezembro, a igreja celebra o dia de Santa Bárbara de Nicomédia. Santa Bárbara nasceu no ano 280 em Nicomédia, na Turquia. Aprendeu a amar a Deus, observando a natureza e as belezas da criação. Vivia em cárcere privado, em uma torre onde construiu três janelas em honra à Santíssima Trindade. Tendo se convertido ao cristianismo, foi denunciado ao imperador marciano, que na época comandava uma grande perseguição nos cristãos. É uma das mártires dos primórdios do cristianismo. Morreu em 4 de dezembro de 317. A devoção à Santa Bárbara se difundiu principalmente em Portugal e no Brasil. Minha oração Deus nosso Pai, fazei que, por intercessão de Santa Bárbara, obtenhamos receber, antes da morte, o sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Livrai-nos, pois, da morte repentina, violenta e imprudente. Livrai-nos de todos os perigos espirituais e temporais. Nada abalha nossa fé em Jesus Cristo, vosso Filho. E nesta fé, tenhamos força para superar todos os contratempos de nossa vida. E como os rochedos se abriam à passagem de Santa Bárbara, assim também os rochedos de nossos problemas se abram para que passemos com as soluções inspiradas e iluminadas pelo amor que temos em vós, Senhor nosso. Amém. Santa Bárbara, rugai por nós.